É possível chegar à lua com o laser? Bora lá testar! Em 3, 2, 1... Vai! Imaginem só tentar incomodar algum vizinho com este laser. Oh, guys! Pessoal, vou-vos fazer uma magia. Olha aí, olha aí. Ó, escolham-me uma carta. Eu vou fazer uma melhor. Estão a ver estas cartas aqui, ó? Eu vou guardar dentro do bolso. Olha aí, dentro do bolso. E agora vou beber água. Olha aí. Meu Deus! Ai, meu Deus! Esta é a magia. Olá a todos, pessoal. Daqui a quem fala é o Dark. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu hoje trago-vos aqui mais um vídeo de laser. Olha aí. Ganda laser. Eu não sei se dá para ver, porque o quarto está muito iluminado. Mas dá para ver um laser muito grande aqui. É bom, pessoal. Eu pedi para vocês deixarem os vossos comentários com alguma sugestão para esta série. A série é possível. E vocês comentaram. É possível o laser chegar até à lua? Eu adorei essa sugestão. Adorei! E hoje nós vamos fazer isso, pessoal. Vamos tentar ver se este laser consegue chegar até à lua. Desde já comentei aí, pessoal. O que é que vocês acham? Acham que vai chegar até à lua? Sim ou não? Eu, particularmente, acho que já sei a resposta. Mas vamos tentar na mesma. E já sabem, se estiverem a gostar aqui desta série com o laser, deixem muito like aqui neste vídeo para eu continuar a usar o laser em outros vídeos. Meu, eu estou muito curioso porque eu tenho aqui muita ideia para usar o laser. Mas eu só vou continuar se vocês apoiarem muito este vídeo. Sério. É muito importante mesmo. E se não são subscritos aqui no canal, já sabem, pessoal, inscrevam-se aqui no canal. E ativem o sininho para eu não perderem nenhum vídeo. Ah, está muito calor aqui no quarto. Está muito... É esta luz aqui, olha. Oh, luz. Pode esperar de ter calor? E bora lá, pessoal. Vamos tentar responder, então, à nossa pergunta. É possível chegar à lua com o laser? Neste momento são 22 horas da noite. Ou seja, a lua está bem lá no topo. E eu já estive a ver a lua e ela está quase lua cheia. Ou seja, vai dar para fazer esta experiência muito bem. Mas antes de eu apontar o laser à lua, eu vou tentar fazer aqui algumas coisas em casa, à noite. Imaginem só, iluminar a piscina com o laser. Usar as cabeças do laser à noite. Tentar incomodar algum vizinho com este laser, tipo, lá muito longe. Ele nem vai saber de onde vem o laser. Ou então vai, né? Porque o laser deixa rastro. Mas eu vou tentar não ser apanhado. Eu vou fazer muita coisa louca agora aqui à noite. Portanto, se quiserem ver mais vídeos de laser à noite, comentem aí. É, eu acho que vai dar certo. Então é isso. Eu vou agarrar aqui a câmera e vamos lá para fora. E bom, pessoal. Já estou aqui fora e a lua está ali. Está lá no fundo. Oh, está bem lá em cima, a lua. E uma das primeiras coisas que eu vou testar é tentar iluminar a piscina. Olha aí. E bora lá. 3, 2, 1, vai. Uou! Olha isso. Ilumina mesmo. Fica muito azul a piscina, meu. Olha aí. Ilumina muito. Pessoal, eu vou usar aqui este padrão porque eu gosto muito deste. São várias bolinhas. Olha aí. Muito louco. Ok, agora eu vou apontar isto para a piscina. E bora lá. Estás pronto? Sim. Bora. 3, 2, 1, vai. Ei! Muito louco, meu. Ilumina muito lá em baixo. Ilumina tudo. Até as árvores. Olha isso. Ilumina tudo ali. Pessoal, vejam só. Isto ilumina as árvores todas. Olha isso. Eu vou tentar usar aqui outro padrão. Imagina lá eu juntar os padrões assim. Todos. Todos juntos. Ei, what? Altera mesmo. Olha aí. Olha, encontrei aqui outro padrão que é muito bom também. Eu acho que este padrão vai iluminar tudo. Bora lá, pessoal. 3, 2, 1, vai. Ei! Olha isso. Isso ocupa muito. Ilumina a casa toda. Olha isso. Meu, de lá até aqui. Ilumina tudo. Muito bom. Esta não ilumina tanto a piscina, mas funciona. Eu vou tentar apontar lá para o fundo de tudo. E bora lá. 3, 2, 1, vai. Olha isso. Chega mesmo até lá. Olha o efeito, meu. É muito lindo esse efeito. Olha isso. Muito louco. E eu agora estou curioso, pessoal. Porque este laser vai realmente muito longe. E eu não sei se ele vai chegar até a lua. Ó, reparem só. 3, 2, 1, vai. Olha isso. Vai muito alto. Olha aí. Este laser chega mesmo até ao seu. Dá a sensação que é infinito. Vou tocar ali numa estrela. Olha aí. Pessoal, eu não sei se conseguem ver, mas está aqui uma estrela. Eu vou tentar tocar nela. 3, 2, 1, vai. Olha aí. Como assim? Achas que tocou? Claro que não tocou, meu. Está muito longe. Não, isso chega muito longe. Meu, eu duvidei se laser chegar até às casas lá do fundo. Onde? Até aquelas casas? Já, casas lá do fundo. Ó, vai chegar. Vai chegar. Pessoal, eu vou tentar apontar para aquelas casas ali ao fundo. Eu não sei se vai chegar, mas vamos testar. 3, 2, 1, vai. Uou. Uou. Chega mesmo até às casas. Olha isso. Olha isso. Não incomodem os vizinhos, ok? Aquelas casas estão muito mais longe. Olha aí. E chega mesmo até lá. Pessoal, eu vou tentar abrir aqui o feixe de luz. Se eu abrir aqui o feixe de luz, ela expande muito mais a luz. Então vamos tentar ver o que é que acontece. Bora lá. 3, 2, 1, vai. Uou. Olha isso. Olha só. Está lindo, meu. E olha aí. Isto ilumina as estrelas. Ei, olha aí. É uma la cueca. Passam muitas partículas aqui no laser. Olha aí. Meu, isto aqui é poeira do ar ou é do laser? Pessoal, vocês estão a conseguir ver aí? Achas que é do ar? Eu acho que sim. Como assim? Há tanto lixo no ar assim? Como? Meu, aqui dá para ver muito bem. Aqui mais perto. Aproxima aí. Olha aí. Dá para ver muito bem as poeiras. Ai, queimei. Não, mentira, mentira. Se eu aproximar a mão, eu sinto logo, instantaneamente, que ela aquece a mão. Mal toca aqui, aquece logo muito a mão. É muito potente esse laser. Eu vou apontar isto à piscina e vamos ver se ela ilumina. 1, 2, 3. Ih, agora ilumina muito mais. Basicamente, este laser serve como flashlight também, tipo uma lanterna. Pessoal, ainda tem ali uma árvore muito mais longe. Eu vou tentar acertar nela. 3, 2, 1, vai. Olha só. Funciona mesmo. Eu estou a iluminar a árvore toda lá ao fundo. Meu, sério, este laser é muito bom. Olha aí. Olha se eu fizer assim. Estrelinhas. Olha aí as partículas. Meu, isto parece o universo. É muita estrela aqui. Achas que é assim que as estrelas são feitas? Pessoal, sobre o Star Wars. Olha aí. Imagina isto cortar, meu. Não falta muito. O braço já cortava. Eu já tinha cortado. Olha aí. Estou muito curioso para ver isso atingir a luna. Calma, calma, malacoqueque. Isso é para o fim. Isso é para o fim. O Pio está ali no quarto. Eu vou tentar atingir o Pico ou o laser. 3, 2, 1, vai. Eu vou abrir o laser. Eu vou abrir o laser. Estamos a ser atacados, Pio. É os alienígenas. Olha o Pio, olha os alienígenas. O que é isso? E que susto é o alienígena? Para quieto com essa cena. Pio, não pode cair. E aí, eu tenho que ser espo. Olha aí. Oh, toca lá naquela estrela ali. Está a chegar na estrela? Como assim? Oh, o que é que acontece com o pão desta aqui para a piscina? Ilumina. É brutal. Muito louco, não é? Calma aí. Isto aqui é muito perigoso. Passe aí. Muito perigoso. Oh, isso vai queimar aqui. Bora lá. Pessoal, e outra coisa muito interessante. Esta luz, como é uma luz ultravioleta, tudo o que seja fluorescente, isto vai iluminar ainda mais esse fluorescente. Oh, reparem só. Eu não sei se vão conseguir ver, mas eu tenho ali uma bola cor-laranja muito fluorescente e eu vou tentar apontar o laser para ela. 3, 2, 1, vai. Olha aí, eu não sei se conseguem ver, mas tem ali uma bola bem cor-laranja a brilhar. Eu acho que não está a dar para ver na câmera, não é? Olha aí, está bem aqui a bolinha. Está muito fluorescente aqui ao vivo. Eu acho que não deu para ver, não é? Pessoal, eu vou tentar atingir uma pessoa, tipo um vizinho ou assim, alguém que tenha a janela aberta. Eu vou tentar fazer isso, mas não façam isso em casa, ok pessoal? Isso é perigoso e não incomodem os vossos vizinhos. Mas eu vou fazer, porque eu sou cientista e eu preciso testar a minha, a minha laser. Estou a tentar encontrar uma casa com uma janela aberta, mas não dá, porque já é muito noite. Ok pessoal, ali ao fundo há uma janela aberta. Ali ao fundo, muito ali ao fundo, eu não sei se conseguem ver, mas eu vou tentar acertar lá. Bora lá, 3, 2, 1, vai. Ok, eu acho que está a chegar lá, mas não tem muita precisão. É muito longe e eu não consigo focar o laser lá. Eu preciso de outra janela, de outro vizinho. Há ali uma janela que não tem a luz acesa, mas eu vou tentar apontar para lá. Pessoal, estão a ver esta casa aqui e tem aqui esta janela? É aí onde eu vou tentar acertar. Eu espero que não dê bosta. E bora lá, 3, 2, 1, vai. Estou a acertar, acertei. Imagina que é alguém que está tipo a dormir, levou com um laser mesmo dentro do quarto. E pessoal, ali em cima vocês têm uma constelação. É, porque o Dark também ensina, não é? É a constelação do triângulo. Tem ali uma estrela, outra estrela aqui e outra estrela aqui. Faz um triângulo. Constelação do triângulo. Quero encontrar mais constelações, mas não há. Só é pena o pessoal estar fora de casa, só o Pi é que está em casa. E era muito bom assistir o pessoal aqui, mas infelizmente eles não estão em casa. Mas mesmo assim eu vou tentar iluminar a casa toda. Eu vou tentar abrir o feixe de luz. Se eu abrir ainda ilumina mais. Olha aí, ilumina tudo, olha só. É a discoteca pessoal, tem a discoteca. Olha aí, estuda. O que é que eu estou a fazer? Aproxima aí, aproxima aí. Agora é o momento de nós respondermos à pergunta. É possível chegar à lua com o laser? Bora lá testar. Em 3, 2, 1, vai. Olha isso, olha isso. Está a chegar? Achas que tocou lá? Achas que tocou na lua? Eu acho que não, meu, mas a lua está muito longe. Meu, mas parece que tocou. Olha aí. Como assim, meu? Obviamente que eu sei a resposta para esta pergunta, né? A lua está a mais de 380 mil quilómetros aqui do planeta Terra. Portanto, é completamente impossível este laser chegar até à lua, né? Este laser aqui no máximo vai uns 3 quilómetros, eu acho, ou 2. Então, isso é muito pouco. Imagina só o laser ir 380 mil quilómetros. Sabes o que é que é isso? É muito longe. Isto aqui ia mais longe do que ir mais longe até à China. Milhões de... Ei, o que é que eu estou a dizer? Eu não sei. Meu, mas é muito longe. E aí está a resposta, pessoal. Não é possível chegar à lua com o laser. Olha isso, já está a ficar fraco o laser. Olha aí, está bem podre. A pilha acabou. Mas mesmo com pilha fraca, eu vou tentar tocar ainda mais na lua. Olha só. Olha isso. Olha só. E bom, pessoal. O laser até já está a ficar sem pilha. Então, este é o momento de encerrar aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E já sabem, se quiserem continuar a ver vídeos de laser, deixem aí muito like aqui neste vídeo e subscrevam aqui o canal. Vão sair muitos vídeos agora em breve. E aqui em cima vocês podem ver dois vídeos anteriores. Estão bem divertidos. Portanto, passem lá. E aqui em baixo, mais de uma vez, vocês podem subscrever. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Até à próxima.